Invasão Secreto Trailer Borides Ok Caraca, que time é esse, Rodrigo? Você mandou os 5 meses na hora que chegou o Kabum? Tem dublado? Peraí Vou colocar Invasão Secreto Caraca, mas que time foi esse, hein? Dublado, pronto Trailer dublado Vamos no dublado, então Mas que time Trailer do Besouro Azul vai sair no canal Bom Dia Mundo Amanhã 7 da manhã Link do canal na descrição Comentado Você não está em forma para a luta que está diante de nós, velho amigo Essa daqui é uma... a gente já tinha visto essa cena, né? Isso é pessoal Poucos de nós sabem das guerras travadas nas sombras Que assolam este planeta Giz Lemes Obrigado pelo Prime Seja muito bem-vindo Espero que mês que vem você esteja aí com a gente Renovando Tamo junto Obrigado, obrigado, obrigado Nossa Tá com a atriz do GOT Poucos de nós sabem das guerras travadas nas sombras Que assolam este planeta Tem vários Sente-se responsável? Várias pessoas foram substituídas E é isso que é guerras secretas, né? A gente acha que é uma pessoa Mas na verdade é outra, né? Isso daqui foi... Eu acho que teve gente que a gente achava Que morreu Só que na verdade não era a pessoa que morreu Era outra pessoa que tinha morrido Porque na verdade era um Skrull Não é? Nos quadrinhos Essa famosa frase Onde estão os Vingadores? Essa é uma guerra que eu tenho que lutar Sozinho Você é o homem mais procurado Do planeta Tá Não tem ideia do que planejaram pra você O grande Nick Fury Vai Uma última luta Um braço 3D ali Uma última luta Falando que ele vai morrer Acho difícil Mas pode ser, né? E aí? Empolgados? Não sei, cara Não sei Ele tá parecendo um Super Skrull Cara, o Samuel L. Jackson É um ator fantástico Não Não estou falando sobre a atuação dele Ele se ele falar Oi Ele já é um bom ator Tá ligado? Motherfucker Se ele falar isso aqui Já tá ótimo Mas Melhor que chegou Que vai ser Fato Isso aí é um fato Quero comentários aqui Pessoal que estiver vendo Um canal de lives Comentem o que vocês acham Que vai acontecer Vocês acham que vai empolgar Vocês acham que não vai Vocês acham que vai engrenar Com essa invasão secreta Não sei, sabe? É difícil É difícil falar Salve, Silvão Gente, todo mundo dando parabéns Aí procurou no aniversário dele Dei aniversário pra ele Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto